E ontem, dia 13 de junho, foi o dia do Santo Casamenteiro, Santo Antônio, teve missa especial na paróquia aqui em Sorocaba. E claro, o bolo, diz a tradição, que quem encontra a medalhinha do santo não demora muito pra subir ao altar, não. Foram quase 12 mil pedaços de bolo, mas a entrega, por conta da Covid, foi em sistema drive-thru. Vamos ver a reportagem. A missa em celebração a Santo Antônio reuniu vários fiéis. Muitos vieram agradecer. Eu vim agradecer mesmo pela saúde de todos, né? Que todo mundo na minha família está bem. E pra ele continuar nos ajudando principalmente na saúde, né? O Santo Antônio, pra mim, é um santo muito forte, né? Tudo que a gente tem pedido, as graças que a gente tem pedido por ele, a gente tem recebido. Desde que eu me conheço por gente, a minha família, né? A gente tem a... cultua muito ele, é um santo muito especial. Vim agradecer todas as graças que Santo Antônio, né? Por intenção de Santo Antônio, ele veio, ele veio entregar pra nós. Neste ano, medição de temperatura logo na entrada e bancos com marcação para respeitar o distanciamento social. Santo Antônio é associado às mais diversas causas, mas também é bastante conhecido como santo casamenteiro. Santo Antônio é um grande intercessor, né? Para aqueles que desejam se casar, né? Arraxar alguém, né? Pra formar uma família, dividir, compartilhar uma vida e um projeto comum. Muita gente veio em busca do tradicional bolo de Santo Antônio. Os voluntários da paróquia se organizaram pra isso, viu? Foram preparados quase 12 mil pedaços de bolo. Em alguns, tem essa medalhinha do santo. Todo mundo que compra o bolo, fica na expectativa para encontrar. Graziele, que é voluntária há 15 anos na paróquia, confirma. As pessoas já vêm na expectativa de achar o santinho, eles pedem pra gente o bolo com o santinho de Santo Antônio, na expectativa de casamento ou bênçãos no lar. Então as pessoas são bem confiantes que vão pegar o santinho de Santo Antônio. Maria de Lourdes faz questão de comprar o bolo todos os anos. Já é tradição e pra bênção mesmo, quem te espera, eu levo pra minhas filhas, eu levo pros meus netos, né? Minhas netas. Minhas netas.